Fala, meus underchefes, começando mais uma receita desse nosso canal que veio para descomplicar a gastronomia para vocês. Eu sou o Gabriel, a gente vai fazer hoje salpicão de frango. Pessoal, essa é mais uma daquelas receitas que vocês pediram bastante aqui no canal, a gente atendeu, vai fazer, e hoje é dia então de salpicão. Se você quer ver muito uma receita aqui no canal e a gente ainda não tenha feito, comente aqui embaixo, peça a sua receita, a gente lê todos os comentários, a gente anota tudo, tem um livrinho, tem um bloquinho de notas no celular, fico lá pensando o que a gente vai fazer de coisas legais para vocês. Salpicão é uma receita simples, mas que tem bastante ingrediente, então por motivos de preguiça eu sempre fui deixando ela para depois, chegou o grande dia, tá? Eu vou fazer o salpicão com sobrecoxa de frango sem pele, a gente vai assar ela temperada com tempero fit frango da BR Spice, já conto mais para vocês disso daqui, e depois a gente vai fazer uma outra base que são os vegetais, né? A gente vai ter cenoura, salsão e maçã, estou usando maçã verde, a gente vai fazer uma maionese de leite, vai misturar essa maionese de leite com iogurte natural, iogurte grego, e vamos colocar um pouquinho de uva passa, batata palha opcional, amêndoas laminadas opcional, chique. Vamos para o forno com o nosso frango, que a gente vai ganhando tempo para falar das outras paradas, então a sobrecoxa vem para a assadeira, e aqui simplesmente a gente vai temperá-las com o tempero fit frango da BR Spice. Esse é um tempero que eu tenho muito carinho por ele, porque a linha fit da BR Spice foi uma das primeiras linhas que eu lancei, logo que eu lancei a marca, né? Quando eu comecei a BR Spice, eu já tinha essa ideia de que precisava ter temperos saborosos, mas não só saborosos, como saudáveis, e não só saudáveis, como ter uma linha que eu por acaso chamei de fit, que era uma linha sem adição de sal. Então aí você adiciona o sal ao seu gosto, mas não era uma linha que já vinha com temperos salgados, porque naquela época, quando você ia no supermercado comprar um tempero pronto, o tempero pronto normalmente era muito sal, muito glutamato e um pozinho de tempero. Eu falei, cara, vamos partir para uma linha que é essa linha fit, vamos fazer temperos sem adição de sal, sem adição de conservante, sem adição de corante, sem adição de... Enfim, toda a linha da BR Spice é assim, mas a linha fit é uma linha ainda sem adição de sal também. Então o sal, depois você vai ter que colocar o sal aqui a gosto, tá? E o tempero para frango foi um dos que mais fez sucesso, porque frango é uma das coisas que as pessoas mais comem no dia a dia, por ser uma proteína saudável, uma proteína mais acessível financeiramente também, e uma das coisas mais práticas de você preparar como marmita, você chega no domingo, vou fazer os franguinhos para marmita da semana. Então todo mundo que está nessa pegada de alimentação mais saudável, de ter uma alimentação também feita em casa, menos processada, uma alimentação que vai ter um custo mais baixo no final do dia do que ficar pedindo delivery ou indo comer em restaurante, mesmo na hora do almoço, mesmo com o VR, que hoje em dia já não chega, tem que pôr mais ainda. Então o frango era essa proteína aí que... ou essa carne que muita gente estava consumindo, mas que estava todo mundo meio cansado de comer o frango chato, sabe? Toda vez aquele mesmo frango chato, sem gosto, branquelo e tudo mais. Então o fit frango veio para transformar essa relação com a carne, com a carne de frango, e tornar o frango muito mais divertido, por isso que ele tem aqui vários temperos que são muito saborosos e harmônicos com a carne de frango, por exemplo, cebola, salsinha, cebolinha, alho, aqui tem manjericão, aqui tem coentro em grão, que tem aquele toquezinho de casca de laranja, um toquezinho cítrico que é maravilhoso, e também tem as especiarias em pó que dão cor para o frango, então tem páprica, tem cúrcuma, que é aquilo que vai dar vida, vai dar o dourado no forno, aquele efeito de não ter mais frango branquelo, tudo isso misturado com um conceito só de um tempero, para a gente ter um tempero que combina com a carne, que dá uma cor linda para o frango, enfim, isso aqui foi um sucesso desde o primeiro dia, isso é um tempero de 2015, e a mesma fórmula, com os mesmos ingredientes, um baita de um sucesso, a gente coloca aqui, eu vou usar então um pouquinho de flor de sal, aí eu faço a adição do sal a gosto aqui, um pouquinho de azeite, e agora a mão, para a gente temperar bem o frango de todos os lados, olha a cor que já fica o frango na minha mão, olha só, frango lindo, já tem cor, já tem sabor impregnado, isso aqui vai para o forno, pré-aquecido, 200 graus, vou deixar 25 a 30 minutinhos, até ele estar assado, voltamos aqui pessoal, uma outra coisa legal, que eu queria falar para vocês, evidentemente que, quando você tira todo o sal, tira todo o glutamato, tira todas essas coisas do tempero, você acaba tirando as coisas que reduzem o custo, e ficando só com especiarias, ervas, coisas que tem um custo maior, então não é um tempero barato, acho que hoje, vai encontrar a maioria dos supermercados, aí a R$19,90, mais ou menos isso daqui, se vocês entrarem aqui no link abaixo do vídeo, vocês vão encontrar, claro, no site da BR Spice, acho que é R$19,90, com cupom do desconto do Underschef, tem 10% off em todo o site, vale a pena, vocês aproveitem lá. Mas beleza, não é um negócio baratinho, mas olha como dura, a gente acabou de fazer sobrecoxa, esse era um pote que eu tinha acabado de abrir, e ele segue cheio, a gente deve ter usado aqui uma colher de sopa, um pouquinho mais de uma colher de sopa, e ele segue cheio, então quando a gente vai olhar preço, a gente tem que olhar também rendimento, ah, paguei R$20, pagou R$20, mas é um investimento, você vai fazer quilos e quilos de frango com isso daqui, então pensem nisso, porque vale a pena, qualidade, sabor e saudabilidade, é um investimento sempre muito importante para a gente comer bem, comer saudável e investir nos ingredientes, é o que a gente sempre fala aqui no canal, não dá para fazer comida boa com ingredientes ruins, você pode estragar ingredientes bons fazendo uma receita errada, mas fazer comida boa, gostosa, saborosa, com ingrediente porcaria é impossível. Bom, vamos lá, agora a gente vai fazer a nossa maionese, a maionese eu vou pegar um dente de alho pequenininho, um dente de alho pequenininho, vou cortar aqui em três pedacinhos, só para ajudar ele a bater, leite, eu acho mais seguro aqui para o salpicão fazer com uma maionese de leite, porque é uma receita que você pode fazer num dia antes e servir no dia seguinte, então se você fazer uma maionese de ovo cru, é sempre um pouco menos seguro, então a gente vai fazer de leite, vou colocar o leite aqui, sal, e aí eu poderia bater assim adicionando o óleo, mas eu vou dar uma vida nela com um pouquinho mais do fit frango, quero reforçar os sabores que a gente vai sentir no frango já na maionese, tá? Então a gente vai botar aqui mais um pouquinho do fit, o aroma é muito bom. E a gente vem aqui com óleo, óleo vegetal e o mixer, tá? E vamos adicionando o óleo aos poucos. Aqui temos nossa maionese feita, batida, ó lá a consistência da maionese. Nossa! Que delícia surreal! Muito boa a maionese! Reserva a maionese aqui com o nosso iogurte, vamos para as nossas verdurinhas, vou pegar essa tigelona grande. Verdurinhas! Vamos começar com a maçã, tô usando a maçã verde, tá? Ao invés de usar a maçã vermelha, a maçã verde é mais ácida, eu acho ela mais gostosa, pra usar em receitas salgadas, eu não gosto de usar outra maçã, maçã vermelha em receitas salgadas, salvo raríssimas exceções, como a receita de carne moída caseira, que eu fiz aqui no canal, que com bacon, aquilo lá fica maravilhoso, então acho que vai aparecer o link em algum lugar aqui, tomara que apareça, porque é uma receita de carne moída, pra você fazer no teu dia a dia, que vale a pena. Ali sim tem a maçã vermelha, e ela surpreendentemente fica maravilhosa, a carne moída com bacon. Bom, maçã verde, a gente vai laminar fininho, a parte da casca, e também o restante dela. Aí a gente vem aqui, tira lâminas de meio centímetro, e tira as fininhas da maçã. Lâminas fininhas da maçã, essa quantidade tá boa, meia maçã verde aqui já vai tá bom. Vou usar aqui, acho que dois talos de salsão, sem as folhas, tá? A gente também vai cortá-los fininho. Então pela metade, tirinhas finas do salsão. Ó, um talo de salsão, meia maçã verde, um talo de salsão, meia maçã verde. Tô fazendo a olho aqui, tá? Pra essas três sobrecochas de frango. É importante, tá? Vamos colocar um pouquinho de azeite, e já um pouquinho de sal aqui. Eu quero que a maçã esteja toda envolta já no azeite, porque senão ela escurece, tá? O azeite ajuda a proteger a maçã da ação do ar, então ajuda a proteger com que... Ajuda a proteger a maçã que não... Ajuda a proteger a maçã do contato direto com o ar, e com isso ajuda com que a maçã não se oxide, ou seja, não tem a ação do oxigênio direta na maçã, que fica escura. O azeite não deixa a maçã escurecer, basicamente é isso. O jeito mais fácil de falar é isso. E vamos para a cenoura aqui também. Tô fazendo um salpicão gourmet, então eu posso fazer assim, ó. Vamos cortar julienne de cenoura. As sobras a gente guarda, como o próprio salsão, para caldos e sopas, ou você pode usar em saladas também. num saladão. E aqui a gente faz, ó. Cortes julienne bonitinhos. Ou você pode ralar tudo, tá? Pegar aquele lado mais grosso do ralador e pode ralar a maçã, pode ralar a cenoura. Só o salsão você vai ter que cortar fininho. E a cenoura fininha. Bastãozinhos de cenoura. Ó, vou envolver aqui a cenoura, o salsão e a maçã verde. E essa aqui é basicamente a nossa base de vegetais. O que a gente vai adicionar aqui? Uva passa. Quem quiser deixar... Eu tô usando uva passa branca, que eu acho ela mais suave. Pode usar a preta também, que é mais fácil de encontrar. Se você quiser deixar ela marinando em um pouquinho de vinho branco, também pode ser legal. Ela fica um pouco mais gordinha e volta a funcionar bem. Uva passa branquinha. E aqui nessa mistura, eu vou dosar o nosso iogurte grego natural, tá? Iogurte grego natural, que vai trazer um pouco de acidez. Dosado com a nossa maionese. Metade e metade, tá? Metade maionese, metade iogurte grego. Envolve bem isso daqui. Mais um toquezinho de sal aqui. A ideia é que o sal ajude a soltar um pouco da água desses vegetais. Então eles vão amolecer um pouquinho, né? Não vão ficar tão rígidos os bastõezinhos aqui. Também vão soltar seus sabores aqui na nossa base de iogurte e de maionese. E por fim, raspas de limão siciliano aqui também. Então a gente tem a acidez do iogurte e o perfume do limão siciliano que vai fazer toda a diferença aqui também. Depois a gente pode colocar umas gotinhas do limão pra finalizar. Isso daqui já vai pra geladeira esperar o nosso franguinho. Enquanto isso, rapidinho, frigideira seca. Vocês sabem que muita gente gosta de finalizar o salpicão com batata palha e eu trouxe a batata palha aqui já. Aquela industrializada que você bota no estrogonofe. E é maravilhoso, não tem o que fazer. Mas eu vou colocar um toque gourmet com as lâminas de amêndoa, tá? Então a gente vai dar uma tostadinha aqui na panela seca, sem nada. A gente vai dar uma tostada na laminada de amêndoa e a gente vai ter esse croque-croque da amêndoa também, tostada, bonita. Um outro jeito legal. Você pode usar xerém de castanha de caju também, muito legal. Eu não encontrei hoje pra comprar, mas se não, teria usado xerém de castanha de caju e ia ficar animal. Olha como elas começam a ficar tostadas. Agora elas tostam rápido, tá? Demora um pouquinho, ó. Olha como ela já não está mais branquinha, está laranjinha. Cuidado pra não passar, que aí amarga muito. O aroma de amêndoa tostada é muito gostoso. E agora aqui, ó. Nesse ponto aqui, mais marronzinho, posso apagar o fogo e tirar. Perfeito. Agora é esperar o frango desfiar e finalizar. Super fácil. Pessoal, frango pronto! Olha lá, que beleza, hein? Olha que frango dourado, colorido, lindo. Olha o efeito que o tempero faz, de fato, em transformar aquele frango branquelo num frango lindo, dourado, delicioso, suculento. Muito saboroso. E aqui, a gente vai basicamente começar a desfiar o nosso frango pra gente poder adicionar no nosso salpicão. Pessoal, frango desfiado. Eu tentei fazer ele aqui em pedaços mais grossos, tá? Não ficar aquele desfiado que sobe na boca. Então, em pedacinhos mais grossos que a gente vai sentir bastante. Posso acertar o sal do frango nessa hora, tá? Antes de eu colocar ele lá na mistura e de repente fica mais difícil de acertar o sal. Tenho, então, o meu tigelão pra cá, frango todo pra dentro. E agora é hora de envolver todos esses sabores aqui. Ó, eu acho que pra essa quantidade de frango aqui, posso pôr mais um pouquinho de maionese, tá? Deixa eu pegar a maionese de maionese, tá na geladeira. Vamos colocar mais duas colheres aqui. Generoso. Envolve. Pra finalizar, vou colocar umas gotinhas de suco de limão. Trazer uma acidez importante aqui. E azeite, claro. O saborzinho final de azeite de oliva é sempre muito bem-vindo. misturou, misturou, misturou. Última hora pra gente acertar o sal é agora. Hum! Ó, que animal. Isso aqui na geladeira de um dia pro outro vai ficar insano. Vou comendo do cantinho aqui, tá? Antes que vocês critiquem. Pô, o cara colocou a colher na boca e depois... Só o meu cantinho, o cantinho do cozinheiro aqui. Pratinho, fundinho, bonitinho e a gente vem com salpicão. Salpicão gourmet, hein? Com as nossas amêndoas tostadas. Com batata palha, nosso salpicão raiz. Sobrou, foi nada pra contar a história aqui, hein? Puta, né? É bom com amêndoa, hein? Nossa, é muito bom com amêndoa. Nossa, o prato tava muito bom. Com a amêndoa ficou um negócio espetacular. Pessoal, salpicão raiz, Nutella, tudo pra conta. A gente se vê semana que vem com mais receitas aqui no canal. Até lá! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti